Eles não sabem quem eu sou 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 Check it out, eu sou a voz da Lumumba A voz da Macumba Não cito a espalhar a verdade, estou sempre numa Que pa me é cruma, eu sou um dunduma Luto pra este povo, cria sempre os tem coma Eu sou africano, mano, não por engano Mas porque a natureza teve o seu próprio plano Tornei-me o plano, vestindo-me de pano Não chamam de angolano, eu sou africano Livre de mente, ando sempre consciente Medo em mim não existe, o caminho é para frente Quando eu falo, eu falo direitamente o coração África pra mim é a primeira paixão Não existe evolução, sem revolução Sou legado, meus ancestrais, a continuação Sou a voz do oprimido, a voz do esquecido Rescrevendo a minha história, eles não sabem quem eu sou Eles não sabem quem eu sou Eles não sabem quem eu sou Eu sou um jovem com nenhuma oportunidade na vida Tentar atravessar uma arma em terrenho e ser vendido como escravo na Líbia A menina prostituía, ser afeitada, qualquer vencida Até hoje a cor preta é vista como a cor negativa Por isso sou discriminado, humilhado, tratado como merda Chicoteado, amarrado dos braços até as pernas Na escola as profissões bravo dizem que não vale a pena Tu és um preto e não serás alguém na vida Eles dizem desistas, merda de racistas Mas eles esqueceram que ativei a minha terceira vista Espiritualmente sou tão elevado, pior que um budista Descontifiquei a minha mente e tornei-me um homem simplista Por isso que eu sou um, dois, só quem vem de vós Só aquela voz que dá os pulsos em vós corações Eu sou porque nós somos, um bundo Sou quem sou porque somos todos nós Eles não sabem quem eu sou 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 Eles não sabem quem eu sou